Música Vamos dar uma sedeira Fim aqui fazer o caso do Facebook Eu estou na praia Vem aqui Fim aqui Meu Deus Eu sou um efe Eu estou fazendo um efeito Eu sou um efe Pagací. Bom, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. KTV na casa. Vamos lá. Vamos começar. Primeira pergunta. Como você veio de vader? Ou seja, como você veio vanda? Don't get it twisted. Eu, eu... Eu, eu, eu... Eu vou chamar para a moeda... Em Meio, eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu fui quase Bush, você veio porra... Eu, eu, eu... Duckingão de China. Eu, eu... Eu, eu, eu... Então o nome da guerra vem? Eu, eu... Ok, H.T., onde está a nome? A nome que vem aqui? Quando você começa com a rap, você quer ir lá, dança, graffire, b-boy, dj, mc... Você vai visitar uma nome, uma certa nome, e você vai pensar... E aí, isso é muito bom, é muito bom para ver se, então... Eu fui vóon pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá E aí eu fui a ATHTV e lá, não sei Ah, precies, mas outro, eu não sei Eu fico só de agora e eu não sei, eu não sei Damn, eu não fico de nada, eu não sei Tento um marqueria lá no museu Uitado aos tantos gols E... Eu acho que... Eu tenho um... Eu estou falando sobre isso... Sim... Eu vou te ver... Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou inspirado por... Eu estou muito inspirado por um... Eu vou dizer que ninguém é que eu estou fazendo em música, ninguém está em música, mas já, ou mais, depois eu estou fazendo uma música, eu estou fazendo muito bem... Eu sempre estou fazendo muito obrigada eu já quis rapar e aí sou da uma vez eu pensei que é ao um , eu acho que é não faz cara eu não ainda fiz mas não é eu acho bem eu acho que eu não tenho é o tempo isso é muito ruim eu não tenho tempo Eu não sei o que eu acho que é muito legal. Eu acho muito legal para música. Não é muito legal para música. Não é muito legal para música. Eu acho que sempre que você acha que é muito legal. É muito legal. É que você diz que pode ser ok até aqui. E o que não acontece é muito legal. Tudo bem. Eu acho que tudo isso é muito legal. Eu acho que é muito legal. O que é que é o músico? Música? É isso aí de todo mundo? Sim, claro, música é... Como você diz? Eu acho que cada rap me entende agora. Em música, você pode mesmo mesmo... Como você diz? Você pode mesmo mesmo mesmo. Você é só um mundo. Sim, você está em seu próprio mundo. E quando você vai para uma hip-hop show e você olha para outros MCs, você vê exatamente... Quando você vê as pessoas... Quando você vê as pessoas... Quando eu estou aqui... É o mesmo mesmo. Você está em seu próprio mundo. Você está em seu próprio mundo. Isso significa muito para mim. O engraçado é... Eu posso ficar ficando por música. Mas a música pode ser mais tranquilo. Você sabe o que eu quero dizer? Eu posso ouvir uma música, Eu posso ouvir uma música. 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 Eu acho que... Eu acho que... a outras pessoas, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, pessoalmente, não é assim, quando eu vou escrever um texto ou fazer um novo texto, que eu acho que eu espero de jovens de jovens de jovens, ou seja. Eu acho que é sempre legal quando você vê, quando você vê um jovens de jovens de jovens de jovens e que eles pensam que... E quando eles dizemem que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é legal, você acha que... Ok, eu acho que... Eu acho que o objetivo é que... Eu também faço um jovens... Para o jovens de jovens, então, como eu faço, para a gente se motivar, para que eles também vão mais longe, em princípio. Mas enfim... Eu acho que eu faço música para mim mesmo, e eu acho que tudo começa a começar. Você começa a fazer música para você mesmo. E quando você vem de pessoas, Eu acho que... 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 Você vê que o pessoal do que o pessoal do que você faz. Você vê que o pessoal do que você faz. E isso é o que você ganha por trabalho. E isso é muito bom. Mas eu acho que eu acho que é o primeiro passo. Para outros coisas. E eu... Eu estou trabalhando com mais vídeos e mais música. Então, estáchou? Não, não, não. Ok, então, o que você está planejando para a próxima? Album, cd, toren, ou updados? Eu... Eu tenho muito planos, mas... Para ser realista, eu estou planejando... Eu não vou chamar de data, mas... Eu não vou chamar de data de 2011. Eu vou começar a primeira vez para a release de 5, 6 tracks. Muito rápido. E isso é um tipo... Eu quero dizer... Para as pessoas que me conhecem... Para as pessoas que me perguntam... Eu não vou chamar de data... Não só isso, mas eu acho que... Eu acho que eu acho muito diferente para as pessoas... Porque... É um... É um... É um... É um... É um... É um... Eu não vou deixar de data de data... Eu gostaria de fazer uma tour de Duitsland, mas isso é claro que eu não posso olhar para o futuro. Nós podemos ver como e o que... Você pode ir a tour, você sabe? Mas você pode ir a tour, você sabe? São artistas ou produtos que gostaria que você gostaria? O que é que você quer trabalhar? É... É... First of all... Eu nunca fiz algo com o Red Light Boogie. Sugar Cane. Um... 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 Key! Jezelf! Nee! Die shit komt er ook aan! Stage show, jullie weten niet! Maar, uh... We zijn te busy voor elkaar! Ja! Nee, maar... Er zijn genoeg... Ik vind gewoon... Weet je, wanneer iemand doof is... En wanneer, uh... Wanneer het gewoon echt goed klinkt, denk ik van... Weet je wel? Maar het is gewoon... Ik ben wel iemand... Ik wil wel, zeg maar, mezelf neerzetten. Weet je wel? En, uh... Ik wil zeg maar, zes mezelf neerzetten. Dat de mensen weten van... Oké, dat is echt niet... Voordat ik zeg maar, uh... De, uh... De, uh... De, uh... Weet je wel? Ik wil wel even mezelf neerzetten. Nee, nee, nee. Als je kijkt, ik wil ik dit zo... Nou... Jullie moeten het zelf doen. En dan moet ik het doen. Ja, precies! Ja, precies! Ik begin bij jezelf. Blijzen woorden! Blijzen woorden! Blijzen woorden! Maar we hebben het over de toekomst gehad. Ja, maar, uh... Ik ben niet zo'n plan op korte termijn. Om de mensen die... Die even... Ik spaar niet wachten tot iets te geven. Maar, uh... Ja, dan komen we even kijken. Wat ik wel jammer vind. Dat de team echt weg gaat. Ja, man. Dat de team echt in april gaat niet weg. Maar het wordt gewoon digitaal. Alles gaat weg. Zo gaan we niks. Ja, precies! Ja, daarom weet je wel. Dus, uh... We gaan het gewoon hier uit. Nee, man. Weet je wat? Het is gewoon van, uh... Toch moet je weer... Nu moet je weer voor jezelf gaan denken naar een andere oplossing. Je moet naar plan B. Ja, plan B. Ja, plan B. Ja, B. Dus ik ben daar ook gewoon mee bezig. Nee, man. Ik... Hou hem in de gaten. Weet je. Videoclips komen eraan. EP komt eraan. Tracks komen... Tracks komen eraan. Dus, uh... Ik weet... Ik kan niet beloven. Ik kan niet zeggen wanneer, maar het komt eraan. Het komt eraan. Hier bijna, man. Oké. Als je één ding in de wereld zou willen veranderen. Wat zou dat zijn? En waarom die keuze? Uhm... Even kijken wat ik zou willen veranderen. Ah, ja. Er zijn genoeg dingen waarvan je denkt van... Haha. Ja, denk jij. Er zijn genoeg dingen waarvan je denkt van... Hey shit, man. Daarop vraag ik jou deze vraag. Dat is zoveel. Ik denk... Ik denk dat gewoon één ding heel belangrijk is. Uhm... Ze zeggen muziek. Breng mensen bij elkaar. Ik denk dat iedereen gewoon muziek moet gaan maken, man. Of niet? Weet je wel. Iedereen moet gewoon muziek gaan maken. En dan... Dan zie je wel. Dan gaan jullie zien hoe... Hoe zeg maar hoe de wereld... Nee, maar echt. Ik bedoel van... Ja, wat je zou willen veranderen. Ik... Ik kan het zo even niet één twee... Eén twee bedenken. Weet je wel. Maar uhm... Maar als het aan jou leeft zou iedereen gewoon muziek moeten maken. Ja, iedereen. 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 Het brengt mensen bij elkaar. Weet je wel. Ik bedoel. Precies maar muziek. Wanneer je bijvoorbeeld gaat naar... Naar een concert ofzo. Dan zie je gewoon allerlei soorten mensen. En dat is mooi, weet je wel. En... Dan ga je ook veranderen met iemand in gesprek die... Die zeg maar... Totaal anders is dan jij. Ja, klopt. En wanneer je bijvoorbeeld ergens bent op straat ofzo. Dan doe je dat niet zo snel. En zeg maar... Dat komt gewoon puur muziek brengt mensen gewoon bij elkaar. Weet je wel. En dat is het mooie ervan. Oké. Gaan we gewoon muziek maken. Ja, toch. Hierbij. Oké. We zijn tot straat gekomen. Uhm... Zijn er nog shoutouts? Voor Matthies... Uhm... First of all... Big up m'n man Key. KTV. Keymotionradio.com. Ga die shit checken. Oké. Uhm... Ik wil sowieso een dikke shoutouts doen naar... Alle MC's. Alle B-boys. B-girls. DJ's. Graffiti-riders. Uhm... Beatboxers. Zeg maar. Enschede. Hengelo. Homelo. Gewoon all over. Weet je wel. Iedereen gewoon een dikke big up. Uhm... Sowieso even een aantal shoutouts naar... Freez. Timski's. Moon Nation. What up? Even kijken. Kom op beats in the building. Iedereen. EST is een broertje. Je weet toch. Je weet hoe we het doen. Uhm... Er zijn heel veel mensen. Ik weet zeker dat ik ook een aantal mensen ga vergeten en shit. Neem het niet kwalijk man. Maar echt jongen. Big up naar iedereen gewoon. Doe gewoon je ding. Blijf die shit gewoon checken. En uhm... Ik zou zeggen van uhm... Hou ons in de gaten man. Aight, aight. Je weet toch hou ons in de gaten man. Oké mensen. Heet zelf. Die man heeft het ding gedaan. We zijn tot het eind gekomen. Als je ht wil blijven volgen. Check zijn website even. Dat is hthiphop.com Daar vind je alles over ht. Informatie. Alles wat je nodig hebt. Bookingen. Alles wat je nodig hebt. Je vindt daar. Er zit maar één track daarop. Maar... Zoenen nog kan ik nog genoeg. Uit zelf. Dus ja. Als je nog vragen hebt. Wil je zelf geïnterviewd worden. Wil je zelf. Leer ons naar KTP. Streef je radio. Ad. Kimonchereed.com Blijf van sporten. Niet zelf. Chineke Kiet. Als je nog veertien hoek is. Voor KTP. Bringen dat shit. Bringen dat shit. Bringen dat shit. Ja people. Doe. Doe.